Entre nós deve haver sinceridade Eu não sei o que é que você tem Que não me beija, nem me procura Eu tenho medo de perder alguém De quem espero que aquela jura Não tenha ido para mais ninguém O silêncio é uma tortura Alguma coisa se perdeu Você já não me olha como antes Com ternura, só falta me dizer Adeus, adeus Eu não sei o que você tem O silêncio é uma tortura Alguma coisa se perdeu Você já não me olha como antes Com ternura, só falta me dizer Adeus, adeus Entre nós deve haver sinceridade Eu não sei o que é que você tem Que não me beija, nem me procura Eu tenho medo de perder alguém De quem espero que aquela jura Não tenha ido para mais ninguém De quem espero que aquela jura Não tenha ido para mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Ninguém Mais ninguém 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 Tchau, tchau.